Pessoal, seguinte, a gente veio aqui pra comentar um assunto maravilhoso que é o Naldo, vou repetir, o Naldo vai trazer a Madonna pro Brasil. Porém, enquanto sentávamos aqui, surgiu uma notícia maravilhosa que a gente vai decupar ela de uma forma que ninguém tá decupando. Porque tá todo mundo falando do assunto, mas ninguém tá falando de diferentes aspectos. A gente não é especialista, a gente é um bando de idiota que vai discutir sobre o caso do filho do Lula que bateu, supostamente... Supostamente, 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 o filho do Lula bateu em sua companheira. Ex, agora é ex. Agora é ex. É verdade, bater e continuar, dá problema. Tá aqui o Matheus, tá aqui a Marcela, tá aqui o índio, a gente vai trazer informações, porque a gente não é só galhofa, a gente também é informação. Eu queria que alguém pudesse comentar o que aconteceu de fato. Tem só um ponto que eu acho que a galera pode estranhar, que é você tá aí sozinho, é porque na live passada as pessoas pagaram tanto que tiraram a equipe inteira. É, a gente não quer. A equipe tá mais grande demais. Não quero fazer live. Live é do varanda e tal. A notícia é o seguinte, eu achei muito curioso, a única coisa que eu sei foi, eu acordei, meu grande erro, né, entrar no Twitter, assim que acorda, às vezes eu faço isso, vocês fazem isso também. É, gente, é só quando você faz isso. Sim. Você já vem pra cá, vai dromedário, não, e outra pega. É, outra pega, né. Eu tenho energia meio caótica. É, eu faço yoga de manhã. Porra, é foda. Então, já veio mais tranquila. Qual que é o melhor aplicativo pra abrir quando você acorda? Eu não sei. Duolíngua. Qual que é o que você escreve? Qual? O Duolíngua. É, você não aprende a... Vou aprender como é que é melão em inglês e vem pra cá. Eu acabo abrindo o Twitter, às vezes, assim, meio que... Aí eu olhei e falei, filho do Lula, tava no trem de tópico. Aí eu falei, filho do Lula no trem de tópico, vamos entender. Gera tema. E aí, o que aconteceu? Aconteceu algo maravilhoso. Não, o que é isso? Não, 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 por favor. Maravilhoso. Por favor. Não, a coisa que aconteceu, o fato é ruim, mas o pós-fato é maravilhoso. A discussão aqui. A discussão é bem hipócrita. Levanta um tema muito importante. Vamos lá. O filho do Lula, supostamente... Não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas neste momento, o filho do Lula, supostamente, supostamente... Agrediu. Pessoal do STF, supostamente, deixar claro... Vamos evitar processo. Supostamente. Supostamente. Eu não tenho nenhuma certeza. Não vi. Não recebi imagens. Não recebeu. Então estão supondo, eu só tô comentando. Tendo com esse vídeo. Olha o medo. Se fosse filho do Bolsonaro, eu falei, o filho do Bolsonaro que espancou a mulher. É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. E o filho do Bolsonaro que meteu a porrada na mulher, galera. Vamos lá, agora na jovem... É isso daqui. A gente tá lá falando, e não saiu vivo, hein? É, exatamente. Olha a dificuldade que é pra falar de cada tema. A galera da redação fica, caralho, tá faltando aspas. Os caras ficam desesperados pra dar essa notícia. Isso que você falou de aspas é muito bom, porque a notícia é assim... Filho do Lula que bateria em mulher e o caso do... Abre aspas. Esquerdo macho. Sacou? Quando acontece alguma coisa com o Lula, que tem muita aspas, muito vamos averiguar, não sabemos, especialistas comentam... Será que ela não é louca? Calma. Quando é do Bolsonaro... Não defendendo, tô falando assim, como é que funciona? Porque o Bolsonaro é um pau no cu, vamos deixar claro isso, tá bom? De todo mundo. Sem aspas. Olha que fácil. Olha como é fácil. Olha como é fácil falar do Bolsonaro. O Bolsonaro é um bosta. Agora fala do Lula. Gente, supostamente... Lula. Pode ser, não sabemos, que o Lula pode ser um cara errado. Mas fez muita coisa pelo Brasil positiva. Porém, pode ser que isso reverbere mal ali. Não sabemos. Vamos averiguar? Você tá dizendo que quanto mais aspas a notícia sobre o Lula e quanto menos aspas a notícia sobre o Bolsonaro. A notícia sobre o Lula tem muito aspas, tem muito disseram... Disseram o quê? Tão dizendo por aí... E do Bolsonaro... Do Bolsonaro é cravado. É isso. Entendi. Ele estuprou a mulher. Você fala, caralho, isso é muito pesado falar dele. Mas calma. Roda. Porque o Bolsonaro vai falar... Eu não acho errado falar com o Lula, não. E vai falar pior. Vai falar pior. Se pá, ele bate na mulher depois que ele... Pior do que a verdade. Se pá, o Bolsonaro lê a notícia e fala, agora eu vou bater em alguém. Me deram um motivo. Nem era verdade. Nem era verdade. Agora vai ser. Não é só o filho não, eu também. Ele endossa uma prévia notícia. Mas o que acontece é, supostamente, o filho do Lula espancou, bateu na mulher... Enfim. Vamos lá? Foi só uma cotovellada. Foi só uma... E o que é curioso que eu tô falando da hipocrisia do Twitter, que eu achei muito engraçado, que é... Eu até escrevi isso. Os lulistas começaram a comentar coisas do tipo assim... É, tem que averiguar. Aí começa a falar, essa mulher é uma louca. Olha o que virou o mundo. Virou, virou. Lulistas deslegitimando mulheres e bolsonaristas falando assim... Gente, essa mulher tá certa. É. Ela tem que ter voz. Não podemos deslegitimar... Bolsonaristas escrevendo, a palavra da mulher tem razão. Maria da Penha. Maria da... Bolsonaristas falando, viva a Maria da Penha. Delegacia da Mulher. Delegacia da Mulher. Se você quer fazer um B.O., vai acontecer... Caralho, o mundo é uma grande hipocrisia. Eu até escrevi aqui agora. Seria maravilhoso se o Neymar Pai pagasse a fiança da prisão do filho do Lula. E aí a galera fica assim... Caralho, o que eu tô falando? Tem uma aspas dela aqui maravilhosa, que é assim... Quantas aspas? Uma, duas, três, quatro... Tem doze. Doze aspas. Vamos lá. Natália Skin Cariol afirma que foi chamada pelo filho de Lula de doente mental, vagabunda, louca e o pior, gorda. Aí ela foi gordofóbica, né? Ele foi gordofóbica. Ele foi gordofóbica. É, ele foi. Não, mas ela também. Mas ela também. E o pior, me chamou de gorda. Logo eu. Logo eu. Valeu às oito. É. Logo eu, que faço na Alphaville, academia, seis... Agora, a grande questão é, pelo tipo de coisa que o filho do Lula escreveu, filho do Lula votou no Bolsonaro. Será? Já pensou? Será? Maravilhoso. Você viu como quando eu falo do Bolsonaro já é sem aspas? Não é filho do Lula votou no Bolsonaro. Filho do Lula votou no Bolsonaro. Mas seria... Ninguém esperaria por isso, já pensou? Não, mas é muito louco, porque olha o que acontece. Não estou falando que Lula e Bolsonaro são iguais. Não é isso. Deixando claro. Beleza? Deixou? 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 Não é igual. Será? Mas a militância de um é igual à militância do outro. Ah, é tudo falado no mesmo saco. Pera aí. A galera tá defendendo o filho do Lula, e eu já vi esse filme há três anos atrás, quando era o Flávio Bolsonaro. E aí, como é que tá a cabeça de barba agora? O barba tá ao lado da cabeça dele falando assim, proteja o meu filho, mudo o delegado, faça esse esquema, ou não faço isso, e aí as pessoas vão falar, porra, você tá igual ao Bolsonaro. Porra, maluco. E o que você acha mais nobre? O quê? O Lula não fazer como o pai. Então, mas aí que tá, cara. Puta, agora vai vir uma questão. Será que o Lula é mais família do que o Bolsonaro? Porque se o Lula proteger demais o filho, o Lula já entra na pátria, família. O Lula, nessa hora, ele tá paralisado. Tem alguém falando, Lula, age, ele tá, não sei o que eu faço. E se ao mesmo tempo ele fala, ó, se o Lula defende o filho, ele vira pátria, família, não sei o quê. E se o Lula fala, tem que prender, ele vira, parabéns, Lula, segurança em primeiro lugar. E aí? Mas por que você não for de propósito? O Lula vai ser bolsonarista, não importa a decisão. Mas será que isso não for de propósito? Tipo assim, a pauta de defender o filho tá em alta. Filho, faz merda aí pra eu te defender, pra ganhar voto. Porque tem um eleitorado aí da família. Não, mas ela diz que ela foi manipulada e ameaçada para não denunciar Luiz Cláudio da Silva porque o agressor é filho do presidente e que, portanto, tem influência para se safar das acusações. É o que ela fala. Então, mas aí que tá. É isso. É sobre poder. É. É tipo assim, você sabe quem é meu pai? É, o famoso, você sabe quem é meu pai. Os filhos do Bolsonaro já usaram você sabe quem é meu pai, pra alguma situação. Ah, verdade. Será que o filho do Lula vai usar você sabe quem é meu pai nessa situação? Será que Lula vai intervir? Se ele intervir, ele se assemelha ao Bolsonaro. Se ele não se intervir, talvez o público dele fale assim. Puta, é difícil. É. Eu acho que isso é sendo uma rionete aqui, Maurício. Hã? Eu acho que tem um estudo do IBGE por detrás, fala assim, mano, defende teu filho. Você acha que tudo na política... Eu acho que tudo é pensado. Essa é a grande questão. Será que tudo na política, na verdade, é manipulado e roteirizado? Eu não acho que o Brasil é tão inteligente nesse nível. Eu acho que é, Maurício. Não é, não é. Isso daí é house of cards. Você acha que Lula domingo tá na igreja? Rezando pela família? Porque... Faz isso que a gente vai ganhar voto. E a gente tá aqui debatendo uma coisa... Um cara escreveu um negócio no meu Twitter que eu achei genial. Se o Lula é inteligente... Olha essa tese. Se o Lula é inteligente, ele vai falar... Isso tudo é porque tá tendo muita liberdade de opinião na internet e o meu filho foi manipulado. Tem que aprovar pra L. Tem que censurar as coisas que falam. Meu filho leu muita ofensa na internet e isso acabou atrapalhando ele. O algoritmo tá botando um barco pra ele. O algoritmo tá fudendo. O algoritmo só tá dando briga do BBB. Meu filho foi coagido pelo Big Brother. Tem que censurar a internet. O caralho é quatro e vira uma parada toda. E a pessoa vira um negócio nada a ver. É. Mas eu tenho uma dúvida. É verdade que o negócio dá oi? Que ele é dono da Oi, dono da Free Boy? Não sei. Acho que é uma fake news. Mas não é a primeira vez que filho do Lula se envolve em polêmica, né? Anos atrás tinha o Lulinha que era da Play TV. É, exatamente. Ele tem outros filhos. É, é verdade. Eu tô perdido. Eu sei que saber definir quem são os filhos do Lula. E naquela época ele não fez porra nenhuma pelo filho, hein? É. Ah, bom ponto, hein? Já teve uma acusação de algo, de supostamente... Teve um supostamente já, aspas, não sei. E não aconteceu nada. Mas o Lula tem cinco filhos. Seguindo essa tendência... Não, mas peraí, conta da galera. Calma, calma, calma aí, peraí. Já aconteceu um supostamente... Ah, que o filho do Lula tava com envolvimento em alguma... Dono de uma empresa... Emissora de TV, lavando dinheiro os caralho. Ah... Como um cara que limpava a bosta de elefante no zoológico virou dono de uma empresa, de uma televisão. Supostamente. E aí, o que aconteceu? Nada. O Lula não apareceu num discurso igual o Bolsonaro às vezes aparece. Tá. Ou seja, eu acredito que o Lula talvez não apareça nesse caso aqui também. Mas esse é que é mó, né, cara? Esse é cotovelado, né? Primeiro que eu quero deixar claro. Ambos os casos, qualquer caso que relaciona-se a... O filho do presidente, o filho do comediante, o filho do administrador de empresa, não é o pai. Desculpa, é chato isso também. Porque eu não posso ser responsável pelo que o Gabriel vai fazer. Se o Gabriel bater no amiguinho da escola... Maurício é agressor. Maurício Meirelles é agressor. Porque senão eu tô criando aqui uma parada que pode me fuder no futuro. Mas supostamente a matéria vai sair assim. Filho de Maurício Meirelles. De Maurício Meirelles. Isso é o grande problema. Comediante. Filho de humorista, agride, bababá. Então assim, o que vai acontecer a partir daqui é o que a gente vai definir 2026. Isso que é muito louco. Antigamente, o que definia uma eleição era o seguinte. A invasão do porto de não sei o quê. Agora é, como que o cara vai reagir depois que o próprio filho, supostamente, deixando claro, agrediu a namorada. É um cara que, digamos, tem a causa identitária, toda coisa. Jogaram isso no colo do Lula. É uma merda o Lula. Para pra pensar. O Lula, ele é esquerda em 1946. Ele quer comunismo. Turma do Karl Marx. Essa é a turma. Do nada, tá surgindo banheiro não binário. E ele, mano, eu não quero essa pauta. Mas eu tenho que falar dessa pauta. Porque essa pauta gosta do que eu quero. E aí, fudeu, eu tenho que estar junto. E ao mesmo tempo ele fala, fudeu, agora eu tenho que ser um cara moderno. E ele é um cara tiozão. E aí o cabaço do filho dele vai lá. Vai lá. E senta a porrada na mulher. E essa mulher, talvez, desculpa interromper, pode ser uma grande bolsonarista infiltrada que ficou no ouvido do cara falando assim, você é uma merda. Você não é capaz de nada. E o cara, pá! Aí ela falou, aí, ó. E é uma nova Sarah Winter. Não sabemos. Eu acho que tem uma outra questão que eu não parei pra pensar e que eu quero trazer aqui. Porque eu acho que ninguém vai pra esse caminho que a gente tá indo. Que é, o quanto vulnerável é você ter família num ambiente político. Porque você, às vezes, fazer o negócio certinho, você é o... Cara, eu sou o presidente. Sou dono da dromedário. Tô aqui, certinho. Certinho. Cara, o lápis que eu peguei, eu vou lá na Receita Federal e falo, peguei um lápis de 1,50 e tal. Agora, se o meu filho faz merda, eu fudo a empresa inteira por causa do meu filho. Então, quanto mais filho você... A verdade é, quanto mais parente você tem na política, mais você tá com o rabo preso. Mas imagina também um filho. O filho do Bolsonaro. Cara, ele tava jogando o LOL lá, do lado do pai e vira presidente. É uma merda. E não pode mais jogar LOL. Cara, é uma merda. Para, mano. Vamos falar disso agora? Esse é o grande assunto. O quanto é uma merda você ter um pai que não tem... Porque é uma merda, porque assim, você quer jogar LOL. Você quer falar, matei aquele gordo. E isso agora vai ser cropado e jogado. Olha o filho do Bolsonaro falando que o cara é gordo. E aí o filho do Lula, ele ia no swing. Adorava. Bati o pau na cara da puta. Agora não pode mais. Porque o filho do Lula... Supostamente. O filho do Lula agora bate o pau na cara, não sei o quê. E aí começa a ter um bando de pessoas. Se eu sou filho da puta, ô índio, que eu não sou. Você sabe que eu sou do bem. Filho da puta ou filho do Lula? Supostamente. Se eu sou filho da... Eu não sou. Você sabe que eu sou um cara do bem. Mas se eu sou um cara filho da puta, por exemplo, eu sou um cara lulista. Eu sou lulista ferrenho. Eu ia no vulnerável. Eu não ia no Bolsonaro. Eu não ia bater no Bolsonaro. O Bolsonaro é protegido. Mas o tio avô do Bolsonaro, que mora em Linhares, esse cara pode me fornecer coisas que posso fuder ele. Você vai no filho mais novo que tem um amigo. Que tem o melhor amigo da NCC. Porra. O Bolsonaro tem uma filha que tem menos de 18 anos. A Laura, né? Quantos anos essa mina tem? É, acho que deve ter uns 15. A cabeça dela é uma cabeça de alguém influenciada muito mais do que o Flávio Bolsonaro, que é o mais velho. Se você for filho da puta o suficiente, você faz uma rede de pessoas para pegar a cabeça dela e descobrir coisas do pai. Ou manipula. É muito mais fácil manipular essa pessoa do que você manipular o Bolsonaro. O que deve ter de vagabundo tentando cercar essa menina? Sacou? Sacou? Então, assim, por isso que o supostamente faz sentido em todos os casos. Supostamente faz sentido também no caso desse daqui, desse daqui. Digamos que o Bolsonaro seja honesto ou o Lula seja honesto. Alguém na família não vai ser. A chance de alguém fazer uma merda é muito grande. Então, quanto mais familiar você tem, mais tem chance de você descobrir uma merda dessa pessoa. Eu, se eu sou rival político, maluco, eu fico oferecendo emenda parlamentar, merda pra caralho, pra toda a família. Eu vou descobrir a árvore de melóquia. Alguém vai estar com o nome sujo? Entrou o candidato, eu vou no Instagram e vou ver quem essa pessoa segue e vou fuder. Ela até pra falar assim, amigo de Bolsonaro, que ele segue nas redes sociais, está fazendo merda. Por exemplo, você como pai, você tem filho, você tem uma empresa. Tenho. Tá, teu filho faz uma merda. Vamos supor, teu filho tem 18 anos e faz uma merda. Tu mancharia teu nome pra defender teu filho? Ah, defendo. Podendo ser deposto do teu cargo. Tudo isso é uma grande campanha pró-aborto. Se você parar pra pensar, talvez isso tudo, tá falando, viu galera, como é bom abortar, porque vai pra essa pauta também. Será que isso tudo aqui na minha campanha, daqui a pouco vem? Eu tô criando estratégias pra Lulinho usar, porque ele tá parado agora. O que eu faço? Tá tremendo. Pararia com o ingresso do aborto. Passa uma semana, fala, viu galera, às vezes os filhos são indesejados, pode dar merda, eu posso me fuder. Campanha do aborto, o caralho é quatro. Se você quer ser presidente, não tenha filho. Ou causa gay também, que vai não ter filhos. Porra, perfeito. Biológicos, dependendo. Tudo bem, supostamente. Pode ser que você tenha filho, pode ser, você é gay, mas a chance de você não ter filho sendo gay é muito maior, concorda? Fomentando a doção. Então no fundo, no fundo, o Lula está fomentando o quê? As minorias que ele defende. As minorias que ele defende. Ele é gênio. Gênio. Porque ele na mesma situação, ele vai defender aborto e vai defender a causa LGBT. LGBT, que é IAP, que é o quê? Antifilho, antifamília. O Bolsonaro defende família, então ele defende corrupção, defende agressão. Defende traição. Defende traição. Eu não defendo família, eu acho errado o que o meu filho fez. Por isso que eu ia abortar, ele vai abortar ele ao vivo. Queria agradecer a Insider, a Insider ela é a favor da liberdade de opinião. Porque a liberdade de expressão ela vai para muito caminho. Liberdade de opinião, a gente está dando uma opinião aqui. Beleza, beleza. Supostamente, estamos dando uma opinião e a Insider banca essas opiniões de vários lugares. Então a Insider está com a gente e a Insider tem uma mudança, que é o seguinte. Primeiro que mudou, vamos tirar esse daqui, que esse daqui é antigo. Insider, obrigado. Vamos a partir de agora ter essa daqui. Insider, mudou. O cupom de desconto da Insider está mudado. Agora é o cupom AXMUS. Só isso. 12% de desconto, AXMUS. Você tem a camiseta da Insider. Essa aqui é a nova camiseta que eu ganhei. Essa é muito boa. Porque tem a preta que eu sempre uso, mas eu gosto muito dessa daqui. Tem a bermudinha, tem a cueca que abraça as bolas, que é um grande case de sucesso. A linha feminina, boné resistente à água. De PP a XX, GG. O índio foi sem água. Porque não deixou dor. E se talvez a galera usasse mais camiseta da Insider, teria menos raiva e menos conflito. Essa é a minha decisão. Eu melhorei muito depois da Insider. Entra no site da Insider, os caras fizeram uma novidade lá que está muito bom. Entra no site da Insider, renovaram, insiderstore.com.br. Está top. Estou falando sério. Não, você como publicitário, vê o rebranding que eles fizeram. É bacana. E tem para todos os gostos, né? Porra, tem umas mulheres muito bacanas e uns caras muito bonitos também. Parabéns. Compra lá e garanta o seu cupom AXMOS. Vamos voltar para o tema. Eu quero saber o que está acontecendo nas redações nesse momento. Porque, o que o cara fala? O quantas vezes o termo Felipe Neto, você não vai falar nada, apareceu. E a Janja não vai falar nada. Porque pelo que eu li, tem um PL novo, que é um projeto de lei. Acho que a Janja falou desse PL. Lula sanciona lei de combate à prevenção à violência contra mulheres em bares, shows e casas noturnas. Ele não fala nada sobre o dano de casa. É isso. Será que... Putz, aí já começa a vir É porque ele já sabia Ele já sabia que ia acontecer. Ele sabia que o filho desceu o sarrafo na esposa. Supostamente. Supostamente desceu o sarrafo na esposa. Teoricamente, o que você está falando, agora é lei. O não é não, agora é lei. Aprovado pelo congresso, sancionado pelo presidente Lula e publicado na sexta-feira no diário oficial. O que eu acho justo. Se a mulher não quer alguma coisa, beleza, beleza. Tá, mas... Às vezes ela quer e fala não. Aí, aí, aí dá esse problema. Acontece. Às vezes ela faz um chá. Ah, não, não, com charminho. Charminho. Não, mas posso falar? Acabou. Isso acabou. Até pra mulher, a mulher tem que ter uma tomada decisão de falar é sim ou não. Ah, é verdade. E se ela falou não, não é não. É isso que ela está falando. Entendi. É isso. Se a mulher falar não e o cara falar, mano, sim, esse cara está fodido. Sim. Então se ela falar... Tem que mandar um papo reto. Se a mulher falar não... É não. Não pode mesmo. Não é. Não é não. Tá decidido. Fizeram uma lei. Pra você ter uma noção, o brasileiro é tão complicado que fizeram uma lei. Caralho, não é não. A lei do fim do codoço. Acabou tudo. Não é não. Não, mas é sério. Imagina o cara da Suécia vendo essa notícia. Que não é não. É isso que eu estou falando. A premissa pra mim, ela é muito engraçada de você falar assim, caralho, fizeram uma lei no Brasil. O Brasil é tão da zoeira que quando você fala não, agora significa não. O não não significa mais pode ser. O não é não pra caralho. Igual eu falo. Porém... É o não, não é mexidinho com o cabelo? Não. Mexer no cabelo? Não. É não. Não é não. E aí o cara fala que não, ele fala assim, pô, o cara nem lutou por mim. A mulher fala, eu falei que não, ele foi embora. Mas aí é problema teu. Você nem lutou por mim. Não tem... Pau no seu cu. Quer lutar por você, volta pra era medieval. Pau no seu cu já pode ser considerada agressão, segundo o Lula. Então, mas aí que tá. Se eu sou preso porque eu mandei você tomar no cu, sei lá, e o filho dele não for preso porque bateu na mulher, aí temos um grande problema. Supostamente bateu na mulher, temos um grande problema. Aí acabou o Brasil. O que o Lula vai fazer? Será que ele vai prender o filho? Sabe o que eu acho que ele vai fazer? Estamos gravando isso daqui nesse exato momento meio de 40 de uma quarta-feira 3 de abril. Se tiver que investigar e se ele for culpado, que seja preso. Aí vem a grande questão. Porque quando ele soltar isso, as pessoas vão falar, aqui não tem mais vida de estimação. Parabéns, Lula. O problema é, o que acontece nos bastidores a gente não sabe. A gente não sabe. Se ele for inocentado, vão soltar uma outra questão política. Agora imagina que merda também. Ó, vou ter empatia com uma coisa pesada. Pelo delegado. Se o cara de fato não fez nada, filho do Lula só falou, sai daqui, me bateu. Todo mundo vai achar ele foi inocentado, todo mundo não, 50% do Brasil vai achar ele foi inocentado porque mexeu uns pauzinhos. E se ele for preso, o outro 50% vai falar, também o delegado seguiu o Bolsonaro. E aí dá uma merda. Então a gente não sabe mais o que é real. É isso. Porque tudo está enviesado. Não, e ela começou uma discussão muito boa porque ela mesmo falou sobre os, abre aspas, esquerdomachos. E ela explica o que são os esquerdomachos. Que é o câncer do mundo, tá? É isso. Refere-se ao homem de ideias progressistas com inclinações políticas de esquerda e que se diz defensor dos direitos das mulheres, mas que se contradizem atitudes em relações das mulheres com as quais eles convivem. Eu Fico Puto, boa parte das mulheres que convivem com o esquerdomacho, é um chato. Elas falam assim, os homens são tóxicos, mas você só também convive com essa porra dessa galera. É verdade. Concorda? E esses caras de fato são, porque esses caras são lobo em pele de cordeiro, que é aquela parada do tipo, não, vamos lá, qual o seu signo? Sagitário, aventureira. Essa turma aí, fala isso pra comer gente. E aí a mulher se apaixona pelo cara, porque o cara fala três vezes a palavra Nietzsche. Signo. Ai, signo. Fala do Bauman. Amores líquidos. E a mulher fala, caralho, meu Deus, ele conseguiu eu. Gabriel Garcia Marques. É, o cara não sabe trocar a porra de uma lâmpada, mas é todo nosso, porque veja bem, porque o amor, o amor é desconstrução do nosso próprio eu. Quando vê, é chãozinho de taco, plantinha ali, pá, 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 é cuzão, trata mal, e a primeira coisa que... É pá, pá, pá e bumumum. E a primeira coisa que ele faz, filmou e mandou no grupo quem eu tô. Que é esse. E eu falo, que absurdo isso daqui. E o Maurício é o machista da sociedade. E o babá que é você. Mãe Chet, Maurício... Maurício Meirelles está em grupo machista. Que o cara da esquerda mandou lá pra mim a parada. Isso acontece. Tudo bem, que também tem a galera daqui que espanca a mulher e também é cuzão. Mas o esquerdomacho ele finge proteger. O outro ele fala, pô no cu da mulher. Eu não minto, eu falo mesmo, eu sou. O índio é redpil. É isso. Não fala, não esconda. Agora eu pergunto pra mulher, o que que é pior? Um redpil ou um esquerdomacho? Você quer a minha opinião? Quero. Eu acho que o esquerdomacho é pior, porque o redpil ele deixa claro quem ele é. É isso que eu tô falando. E aí você vai ou não. Sacou? O redpil, o redpil ele é um esquerdomacho que não sabe poesia. É isso. Ele é só. E que bebe campar e acabou, é isso. O redpil ele é um esquerdomacho que bebe campar e não bebe corote. É isso. É isso. Mas tem os mesmos princípios mentais de ser um filho da puta. Mais ou menos, mas é porque o cara deixa claro quem ele é e tu vira e fala assim, cara, eu não quero um babaca desse perto de mim, foda-se, prefiro ficar sozinha. Sacou? Mas o esquerdomacho ele vem vindo, ele vai te ludibriando, ele lê poesia realmente, ele manda mensagem, ele manda Frida Kahlo. Eu queria que você tivesse os meus olhos para que você visse como eu te enxerro. Eu sempre falo isso, tem aquele papo de segunda. Chato. Chato. Não tem mais. Não tem mais. Chato. Nossa, não aguento o João Vicente cagando regra. São quatro caras conversando e nenhum homem assiste. Diz tudo. Quando tem quatro caras conversando. Caralho. Concorda? Esse aí, eu não vou ensinar não. Concordo, mas não vou ensinar publicamente não. Não vai? Supostamente. Por que vai pegar mal para você? Porque a mulherada... Tá com o rabo preso? Não, não, não. Não é isso que eu quis dizer. Quer dizer o quê? Que essa galera está falando coisas para mulheres quererem ouvir. Concorda? Eu concordo, mas... Ou será que o cara não chega... Essa aí pode desligar meu microfone. Para de ser bunda mole, índio. Ah, pô. Eu estou solteiro, irmão. Mas qual que é a sua questão com o que eu falei? Não, não. Eu concordo. Ah, então pronto. Minha produção corta meu microfone. Eu acabei de falar que eu defendo o Red Pill, babado. Da mesma forma, quando quatro mulheres estão falando uma coisa e o público é só masculino, elas estão falando... Tudo bem, eu sei que no Papo de Segunda tem muito homem que assiste que gosta. Não tem problema com isso, mas quando a maioria do público, de quatro caras falando é só mulher, os caras estão falando coisa para agradar a mulher por algum motivo. Ou a marca. Quando quatro mulheres se juntam e só cara assiste, essas mulheres estão falando coisas que esses caras curtem. E geralmente a gente vai ter isso. As mulheres falando da vida sexual, os caras vão ficar vendo. Porque é interesse dos caras para ter algum benefício. Sei lá, é um achismo no novo projeto. Você concorda com o que eu quis dizer? Eu concordo, eu concordo plenamente. Porque aí você assiste aquele programa e você fala assim, esse é o cara que eu queria para mim. E aí vem um esquerdomacho que assiste aquilo ali para pegar como um manual e ele te seduz e você acredita que é aquilo. Pronto. Entendeu? Então eu confio, por exemplo, Varanda Gourmet, tem um público bem masculino, tem umas minas que assiste, beleza. Minas bacanas que está vindo. Sei lá, domingão do Hulk, homem e mulher assiste, beleza. Está ali dividido. Agora quando você tem um nicho, nicho, cara, só mulher assiste, só homem assiste, não sei. Se você é homem falando para homem, entendo. Entendo. Futebol. Mulher falando para mulher. Entendo. Agora, homem falando só para mulher, tem uma manipulação ali e vice-versa. Concorda? Concorda 100%. Não sabemos como está o desfecho do caso, não sabemos se tudo que falamos entrou no ar, não sabemos se de fato aconteceu um crime ou não, só sabemos que nesse momento a esquerda e a direita estão conflitando e ninguém está se preocupando se de fato essa pessoa está sofrendo. Essa é a verdade. Tem uma mulher que pode ter sido vítima de um crime e ninguém sabe, essas pessoas não estão interessadas em essa mulher. Ou essa mulher é uma filha da puta pela esquerda que está querendo foder o cara, ou essa mulher, ela vai ser, digamos, usada politicamente para foder esse daqui. E essa mulher pode ter apanhado, está fudida e ninguém está nem aí para isso. Mas fala, Mauro, se eu vi a foto dela e eu estou preocupado com ela, inclusive se ela estiver vendo, peço para entrar em contato. Está aí o índio que assiste o Papo de Segundo. E você já fez uma pergunta muito boa no início do programa. Eu fiz aqui também já, que é em quem o filho do Lula votou. E você já fez uma pergunta